E tamo de volta com mais Potemkaitos, vamo lá, vamo continuar aqui no castelo dos cavaleiros, ahm, nós temos que subir agora né, let's go, pra cima, vamo lá, lutem cavaleiros, defenda o portão, ah lá, chegou mais caros aqui, vamo olhar o quadro, não, droga, os cavaleiros vão morrer, temos que fazer algo, ahm, nós não temos ninguém, eu vou animar eles, fiquem fortes cavaleiros de diadema, mostrem o orgulho e habilidade, eles vão morrer, ah, 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 morreram, coitados, não, os cavaleiros foram derrotados, aí vem eles, a luta é um pouco mais difícil quando os cavaleiros morrem, mas, a gente ganha, ah, comentem, curtam e compartilhem o episódio, pros seus amigos imaginários, se possível, ahm, você, ahm, você, e você, vamo dar dano shadow aqui, eu não vou gastar a espada de luz que eu tenho ainda, eu nem sei se ela vai ser útil, então eu vou dar uma segurada no item, defende, eu vou ter que usar esses itens aqui, nossa, tomara que eu consiga tirar, ah, botou ela pra dormir mesmo assim, mesmo eu utilizando, ah, acordou ela, mesmo eu utilizando o bagulho de tirar status, realmente, ela dormiu mesmo assim, caramba, vou tomar, meu amigo, botou, não botou ele pra dormir, vai lá, mosquito, e aí sim, doido, 163, tome, ahm, fogo, voz, fogo, eu vou tacar a luz nele, é o ponto fraco dele, né, vai tomar o soul flash, caramba, 215, quase morreu, ahm, bate, acho que tá bom, aí eu não precisei gastar mais nada, não poder ver a barrinha de vida dos inimigos é uma parada que me incomoda, eu queria poder ver a barrinha de vida deles pra saber quando eles estão morrendo, aí eu não gasto tanta carta, né, Crystal Shot, caramba, ele detendeu? ele quase morreu, esse cara, água, acho que morreu agora, ae, 47, olha lá, uma adaga, inútil, vamos vir aqui, ahm, usa um kebab na menina aqui, pronto, pra ela não morrer, você deve ser capaz de ver que a ponte está depois da bancada, mas o rei, será que o rei lá decanta bem? e os estilhaços do castelo estão espalhados por aqui, parece que dá pra pegar pedra, por que que eu pegaria? por que que eu pegaria a essência da pedra? não vale de nada, a essência da pedra, o que que eu pegaria? vão vazar, ah lá, ganhei o item na pintura, eu não vou lá agora não, vamos lutar aqui, droga, os cavaleiros vão, não tenho como usar nada, eles vão ser derrotados, eu acho, aqueles caras de, vamos animar eles, fiquem fortes, cavaleiros de diadema, eles vão perder, droga, ah, eu deveria ter voltado lá em cima, pra pegar mais cavaleiros, mas provavelmente não ia rolar, galo, luz, voz, o voz só ajuda no combi, no combinho, não serve mais pra nada, bate, 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 agora xinga ele, maluco, tô ferrado, caramba, defesa, defesa, meu irmão, ah, droga, agora não tem mais nada, eu vou tomar tudo agora, caramba, cara, botou ele pra dormir ainda, ah, vamos lá, fogo, voz, vou tentar atacar fogo nele, mas não vai funcionar, né, o chifre de unicórnio, ele aumenta a chance de dar debuff, mas não funciona nessa, esses inimigos aqui, são muito fortes, caramba, ah, fiz outro pombo, bambu, mais uma espadinha, defende, defende, meu amigo, não tem o que fazer, ele vai dar o último, nossa, cara, 170 de dano, você tá maluco, olha o ataque nesses caras, minha que ignorante, bate, 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 caga um uppercut, beleza, ficou na merda o cara, ah, vou me curar aqui com leite, e vou tirar uma foto de mim mesmo, eu não tinha tirado uma foto da Shelly, né, agora, vai dar pra gente vender a fotinha, cura o cara ali, o Gibari, pronto, 80, tá curando pouco, né, consegui defender bastante aqui, ah, mudou as cartas agora, né, vamos lá, porrada, porrada, morreu, caramba, ainda bem, porque eu tava sem dano, desgraça, luz, luz, spark of light, eu acho que esse aqui vai morrer, esse aqui tá morto, não morreu, caramba, não morreu, tá bom, desgraça, deixa eu curar, curar ela de novo, agora usa leite, pronto, curou bastante, status, agora toma dance of light, esses papeizinhos que aumentam a chance de dar status, nunca funcionam, tipo, eu nunca consegui fazer aumentar, cara, a gente apoiou muito aqui, na moral, uma foto rara da Shelly, vou pegar, sério que eu não precisava ter lutado, várias porcelanas aqui, blá, 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 vamos fazer o seguinte, a gente tá com o brasão aqui, eu quero saber o que a gente faz com esse brasão, vamos voltar, é dito que o brasão serve pra recrutar gente, né, é dito que é usado pra recrutar, é usado pra conseguir o apoio dos cavaleiros de diadema em qualquer situação, vamos subir e ver se tem como recrutar, ah, voltou, já era, vamos, não tenho o que fazer não, vamos embora também, já era, não tem mais o que fazer aqui, se eu tivesse voltado, eu ia ter que enfrentar os inimigos tudo de novo, vamos subir, vamos ir pro andar de cima, caramba, ok, é o mesmo piso, praticamente, nada, não adianta, não tem como chamar o cara, tá morto, eu sabia que tinha um item aqui, cara, vamos embora, ok, subimos, olha aquilo, aquilo que é doido, aquele é o rei, parece que o rei ainda está bem, ei, aquele não é o rei lá embaixo, o que ele está pensando, ficando parado ali, não vai ajudar a parar o exército, scurge Ladekan, renda-se pacificamente, e a vida dos seus homens e povo será poupada, ah lá, o rei é bonitão, milord, as palavras deles não devem ser confiáveis, eu sinto cheio de traição, eu vou esperar a sua resposta, renda-se agora, ou vamos condenar o seu reino e seu povo, o imperador declarou guerra em Diadema, não vamos permitir que você seja pego de surpresa, que você nos pegue de surpresa, você ouviu aquilo, inacreditável, eu preciso enfrentá-los, milord, por favor, reconsidere, não se preocupe, não tem o desejo de se tornar um mártir, eles não vão me ferir, mesmo o império segue um código de ética, eles não devem ser confiáveis, eu vou discutir o assunto diretamente com o imperador Geldoblain, isso deve chegar ao fim, meu senhor, proteja o castelo quando eu estiver fora, puxa o que custar senhor, carai, boa sorte para você, eu sou o rei Ladekan, estou saindo, não atirem, não, não vá, ele está saindo, você sabe o que fazer, sim, obrigada por me permitir o prazer, ela vai atirar nele, aqui estou eu, diga para que os seus homens, recuem e me levem ao imperador, ei, ela é aquela, não, carai, atirou no rei, milord, parado aí mesmo meninos, mova o músculo, e eu faço um novo buraco, na cabeça do seu precioso rei, você, o rei veio sozinho, como prometido, porque atirou, silêncio, o rei deve ser morto, são ordens do imperador, o que, isso não pode ser verdade, maldito, é assim que o império faz, é assim que o Geldoblame faz, que o imperador age, atira nele, acabe com a dor dele, entendido, não, você, você está errando, os pontos vitais de propósito, não está, o homem quer dizer, suas últimas palavras, talvez dê para ele, um pouquinho de glória, então, o que vossa senhoria quer, aonde vossa senhoria, quer que eu atire depois, hein, alá mulher, você, diga-me, aonde, eita porra, mas o que, é você, pensei que pudesse, aceitar uma ajuda, maluco, alá, você, eu conheço aquele velho, isso está ficando interessante, deve ser meu dia de sorte, está ficando mais divertido, a cada minuto, você, não vai se safar, dessa vez, essa frase, é minha, prepare-se para morrer, embaixador, você, ousa desafiar o imperador, para ameaçar, seu próprio povo, e pensar que você, esqueceria tanto, você está acabado, traidor, me chame do que quiser, mas eu fico apenas, do lado da justiça, tolo, imprestável, você parece ser digno de, você combina muito bem, com essa nação de escórias, vou ficar, vou ficar mais do que feliz, em destruir você, junto com o resto, dessa lixeira, proceda, como desejar, caraca, ela vai embora, preparado para morrer, espero que aproveite, sua viagem ao inferno, filha da puta, cara, porradaria, ué, o lewd não tem asa, ok, vamos curar o menino aqui, com a uva, e vamos guardar o leite, armadura, eita, eu vou tomar, caramba, mano, já comecei apanhando, 93 só, beleza, ainda bem que eu usei item, ataque, eu nem sei o que faz, os ataques do, do, do lewd, mas vamos lá, eita, beleza, o bicho é fraco, contra a luz, ok, ah, droga, eu esqueci de bombar, água também, ok, luz e água, deixa eu ver, cura o lewd, manter a vida dele cheia, para ele não tomar um dano alto, e morrer, defesa, galo, nossa senhora, ele vai tomar o tiro, ele vai tomar, ele não tem item de defesa, esse lewd, tem pouquíssimos, ah, vamos lá, assalte, toma, 147, trevas, ele resiste o inimigo, beleza, bate, beleza, eu guardei o último item ali, para dar um dano melhor ali, curar status, não tenho o que fazer aqui, vamos gastar esse item aqui, só para abrir espaço, defende, agora defendo, agora sim, 73 só, vamos lá, corneta, 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 não posso usar o próximo item não, não, eu curo o bicho, porrada, meu irmão, não tem mais nada, é sacanagem, defende, ele só deu um tapinho só, cura, pronto, 135, nossa senhora, cara, só veio um item de porrada aqui, uma carta, olha isso, cara, que merda, não vem carta para bater não, agora tem, agora tem, agora veio uma carta só, sc한다, E aí o que é o que é o que é a E aí E aí E aí a mini tá vindo arma ruim cara só tá vindo ataque ruim para a gente usar eu preciso de água ou luz a lá não tem defesa certeza eu consegui defender o fim de uma égua a ataca 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 tô tendo olha a sorte caramba que sorte vamos lá porrada porrada cristal shot cristal shot tá mais ano que o shoryuken ae duzentão droga hein de novo eu não consigo bater com calas caramba esse curou o bicho se curou vamos lá bate voz shoryuken toma shoryuken deu um dano bom cento e trinta e dois só um dano bom duas cartas só de dano a mano porra de calas no ataca tô tendo que usar carta de defesa de ataque para defender ainda bem que eu me defendi aqui nojeira tira foto voz pronto deve dar um dinheiro bom essa foto vamos curar o calas aham voz Energy Wave Isso sim dá um dano bom 209 GG Até que enfim consegui Meu amigo Não tem carta pra usar Tomei quase todo o combo do bicho Nojento Vou começar a me defender só no final do combo Ah mano Adivinha quem não vai atacar de novo Quer dizer no caso é o outro agora Vamos ver A defesa Que jogo tá de sacanagem comigo Aí não Aí não né jogo Agora matou o Liud Se não matou tá quase Não 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 Mais um combo ele morre Deixa eu ver Me cura aqui Se eu não me curar eu vou morrer Eu não posso rezar Pra vir o item que eu quero Ah de novo De novo o cara não ataca É impressionante Ah vamos lá Foto Voz Porrada Vamos tentar dar um dano de trevas aqui Trevas é um dano bom Se for combado Pronto 107 Mesmo ele sendo forte contra essa merda Era o melhor combo que tinha Vamos lá Horneta Horneta Conserto Vai tomar um dano de luz A arma dele é um instrumento musical Interessante Gelo Gelo Energy Wave Agora ele vai apanhar pra caramba Por causa do dano de água É o dano mais forte que tem aqui 240 Nossa Muito dano Deu muito dano Tá morrendo esse chefão aqui Meu Deus do céu Cara Eu não vou usar o item de De ação ali Eu prefiro usar a bebida Porque eu prefiro gastar o item ali Ahn Dano de trevas Dano de luz Ou seja Dano de porrada Eu não vou gastar o laser Vamos atacar normal Ahn Vamos lá Butterfly Mosquito E Crystal Shot Maluco 160 de dano Ahn Vamos curar o Liud Melhor coisa que a gente faz Defende Beleza Me defendi da última porrada Podia ter sido pior Ahn Shiny Câmera Light Light Não Ah Perdi um combo Porque eu achei que fosse usar uma habilidade Não usou Não jogo Esqueci de usar a habilidade aqui Ah Maldito O Kalas não ataca galera Impressionante Defende Pronto Pronto Agora eu vou ter Eu vou ter as armas de dano de água Pra atacar Nossa Que cara ignorante Que bicho ignorante Tá morrendo o cara ali Atira Dá um tirão aqui Aí é foda Porrada 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 Shoryuken Shoryuken Morreu ou não morreu 209 Vou atacar um negócio de status Só pra combar Só pra combar no bicho Defende 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 com o Galo Consegui a armadura Por algum motivo Caramba Estou vivo Quase morri Mas estou vivo Vamos lá Cura o Ghibari Para ele não morrer Coitado Mosquito Voz Spring Vai tomar porrada Tome Caramba O chefão não morre Cara morre logo Morreu Maldito Você vai se arrepender disso Ah lá Então tem humanos Que não tem asas O império Provavelmente Consegui Três armas Aqui Três fotos Aqui As três Iguais Recua Recua Vai embora Ei Aonde você vai Deixe que eles vão Garoto Deixe eles irem No caso Siga-me Caraca Será que o rei Vai morrer Liud Liud Cadê você Estou aqui Senhor Sua terra natal A perda dela Está sobre Nossa custo Nosso custo Eu sinto muito Quer dizer A perda dela É nossa custo Ai cara Minha dicção Foi embora Sua terra natal Você perdeu ela Por nossa culpa Sinto muito Não senhor Foi culpa minha Sou eu quem tem que pedir perdão Pelo que meu povo fez Não consigo acreditar nos horrores Na insensatez Você não precisa se sentir responsável Pelo que o império fez É algo pra além do seu controle Olá Ghibari Já faz um tempo Você chegou na hora Esses são seus amigos Você nos salvou de um desastre Eu sou verdadeiramente grato Nós estamos honrados Milord Se tivéssemos chego mais cedo Rei Ladekan Tem algo que preciso te perguntar É muito importante Por favor faça Vou responder o melhor que eu puder A família real teria lendas E contos proibidos De lugares Ou velhos avisos Passados pelos seus ancestrais Talvez algo mencionando Deuses antigos Por que você pergunta isso? Tem pouco Não temos muito tempo Para os detalhes agora Mas acredito que seja a chave Para encontrar o que o império Está atrás O que? Você tem certeza? Eles dormem No santuário dos ventos Pra além do castelo Ninguém pode tocá-los Ou despertá-los Senão os deuses Amaldiçoados De tempos antigos Serão libertados Mais uma vez Essa lenda Vem sido passada Por eras Entre o meu clã Nosso líder É incumbido Com a tarefa De proteger o templo E passar O dever sagrado A próxima geração Esses são nossos preceitos E ainda assim Mesmo assim Isso erodiu com o tempo Junto com o templo Quer dizer que Essas lendas São verdadeiras? Sim Tenho certeza Ruínas antigas Existem em Sadao Sud Também O Magnus Brilhante Que foi selado lá Já caiu Nas mãos De Geldoblame Um Magnus Antigo selado Agora na possessão De Geldoblame Parece que temos pouco tempo Eu preciso de todos Os meus cavaleiros Defendendo o castelo Gibari Preciso te pedir um favor Sim, milord Ver se o templo Está seguro Obrigado, Gibari Qualquer que seja O que está naquele templo Não podemos permitir Que caia Nas mãos do império Nas garras do império Como desejar, milord Eu vou com você Obrigado, Shelly Alcalas Muito bem Eu vou com você Para de ficar me olhando Está vindo, Mezenga Vambora Obrigado, Mezenga Precisamos da sua ajuda Eu gostaria de acompanhar você Não consigo ficar aqui Sem fazer nada Obrigado Precisamos de toda a ajuda Que pudermos Não tem como dizer O que vai acontecer Tem uma passagem secreta Atrás da coluna direita Ela leva para a saída Atrás do castelo Obrigado, milord Vou proteger o templo Não deve levar muito tempo Estou contando com todos vocês Para proteger o rei A todo custo Vamos manter as coisas seguras Você e seu amigo Tomem cuidado Ok Vamos em frente Ok, galera Ah, o Liud está no grupo Interessante Vamos salvar aqui Visitar a igreja, né? Primeiro Vamos vir aqui na mulher Dar aquela rezada Upa dois níveis Já upa aqui também Ah, dá para upar a Shelly Mesmo ela lutando no grupo Interessante Ok Está todo mundo um nível acima Vou entregar a constelação Para o velho aqui Vamos lá, velho Quintoso Eu encontrei um só Signos Coloca ali Ah lá O que você vai me dar Agora Ah, um kebab Obrigado Ok, tchau Vamos vazar Oh, carai Quase que eu não consegui sair Salvo O progresso Dá aquele save bolado aqui Eu estou com a vida baixa Deixa eu vir aqui Não, a vida está normal agora Agora que eu entrei dentro do castelo Ficou normal Ah, tem como comprar coisa aqui Pronto, deixa eu ver Vou comprar esse item aqui Para o Ghibari Vou comprar todos os kebab Nunca se sabe Se vai ser difícil Aqui no Santuário do Vento Tem como vender as coisas A foto da Shelly Que é cara pra cacete A foto do chefão Esse cara vende alguma coisa Descansar? Não, não precisamos descansar A gente está bem Opa Não, estou no lugar Caramba Shelly, eu estava pensando Sobre o seu colar Eles não pegaram Quando você foi capturada? Bom, Giacomo pensou Que tivesse pego Giacomo pensou Que tivesse pego de mim Na mansão do Rodolfo Mas eu estava um passo à frente Aquele que ele pegou Era falso Eu fiz só Em caso de alguém Assim que eu saí Da cidade imperial Em caso de alguém me roubar Nunca se sabe Certo, Shelly Mas é difícil acreditar Que eles não perceberam Que o Giacomo Quer dizer É difícil acreditar Que eles não perceberam O Giacomo não é tão estúpido Eu pedi para uma velha bruxa Fazer uma ilusão Você não seria capaz De dizer a verdade De reconhecer o certo Do errado Assim tão fácil Acredito que Geldoblame E Giacomo Estão furiosos agora Isso é hilário Ok, vamos encontrar O Templo do Vento Santuário Era aqui que tinha que vir Era aqui mesmo Tinha que vir Pera, deixa eu voltar pra cá Ah, é pra lá mesmo Vamos lá Ah, o rei não tá mais no chão Caramba Vamos lá Shrine of the Wind Santuário do Vento É esse o lugar? Vocês tão vendo Alguma coisa? Tô louco A alma dela? Quer dizer Esse é o colar dela, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? A alma dela A alma dela Perrou Prepara-te Criança Atormentada Poderes dos falecidos Há muito tempo já despertos Nunca mais Podem ser colocados para dormir de novo O que? O que? O que quer dizer? Você sabe muito bem Sua dor vai levar o mundo Ao abismo de mágoa e desespero E ainda assim você se recusa A desistir Não podemos deixar que Geldoblame Coloque as mãos naquele Magnus Então derrote-me em batalha E pegue o Magnus para você Nada pessoal Mas vamos pegar a oferta Não temos tempo Ó louco Eu botei o Liud mas eu nem sei jogar com ele Aí é complicado Porrada Bambu Porrada Ele é o do vento Ele não é fraco Agora que eu percebi Ele não vai tomar dama de vento Pó venenoso Eita Não pegou não Vamos lá Foto Assalte Assalte A foto deve valer um baita de um dinheiro Água Ah Não vou nem gastar o mosquito Não vai dar dano Vou usar para defesa aqui Foto Porrada Água E voz Xinga ele agora Alá Ah Tomei veneno Desgraçado Tomara que o veneno dele Patorze de dano Não é muito dano não Ah Use o Galo Para curar o cara Ah o Galo Não curou não Cara O Galo Era para curar O efeito de veneno Ali Toma aí Otário Ah Não tem o que fazer aqui Vou jogar Eu vou jogar leite nele Para gastar Eu espero que volte Com o outro personagem O item Defesa Caramba Envenenou o maluco agora Tá bom Ahm Bate Conserto Nossa ele tomou todo O dano Esse bicho não parece ser tão forte não Cara Ah Deixa eu tirar o veneno do cara aqui Ah é Tirou o veneno Maldito O Kalos vai começar Sem atacar agora Caramba Envenenou de novo Cara Tato pra cacete Eu acho que ele deve dar algum ataque Envolvendo o veneno Não é possível Ele deve dar algum ataque Envolvendo esse veneno aí Vai ficar usando o veneno Todo mundo toda hora Eu vou me curar aqui Ué De novo cara Kaloson ataca Vamos lá Ainda bem que eu consegui defender Esse troço aí Vamos lá Porrada Não tem nada Não tem nada pra usar Leite Água Agora Agora o Kalos Agora o Kalos atacou Mas o desgraçado Não tem nada Defesa Caramba Caramba Esse bicho só usa isso Assaltam Prone Aí Pronto Não vou nem tirar esse veneno Não Se continuar assim Vai tomar um Shoryuke Tira a água Tira o veneninho Defesa Defesa Nossa Filho da mãe Não tem como saber Quando ele vai usar isso Vamos lá Agora já era Ele vai dar Slash Wind Ah não Que isso Ele me aplicou Dois debuff Veneno E sleep Jogo troll Vamos lá Curar o cara ali Infelizmente Eu não vou conseguir tirar O debuff Agora não Meu amigo Olha isso Nossa cara Começou a pegar pesado Esse chapão Agora Vamos lá Por aqui Agora eu tô vivo Agora eu tô vivo Dois Ah mano Ninguém ataca Ah ninguém Porrada Vou ter que usar Os combos Tudo invertido Tive que usar Esse daqui Agora Se eu usasse De trevas Pra finalizar Eu ia anular O dano de luz Que eu dei Ah Defesa Filho da mãe Defesa Só tem um item Não tem mais Nossa cara Me deu O debuff De novo É impressionante Isso Cara Olha isso Toma 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 Ah lá A uva Podre A uva Ficou podre É uma pena Que não afetou ele A uva podre Nossa senhora Cara Não tem nada Que eu possa fazer Aqui com Calas Defesa 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 Eu vou curar O Lilde Agora Senão ele tá Fudido Defesa Ah Defesa De vento Mosquito Né Tamo safe A gente A gente Tomou Debuff Mas a gente Não tomou Tanto dano Vamos lá Vou me curar Se ele ficar botando pra dormir Eu não vou ganhar essa luta nunca Bambu Raio Aí é foda Caramba Dei pouquíssimo dano Ah Ele tá morrendo O chefe Falta morrendo Resiste status Meu amigo Agora o Calas Vai tomar o debuff Não funcionou Por causa do elmo Que ele tá usando Capacete Vamos lá Ataque Ataque Agora ele vai tomar Tomou Trouxa A gente mata ele agora É nesse turno aqui Vou começar a me curar aqui Pra não me ferrar O bicho já tá cansado ali Caramba Doido Eu não tenho nada Ai Esse dagger Pronto Consegui Eu tomei Dos dois debuffs Agora Ele não ataca mesmo Essa porra Ae 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 Morreu Nossa cara Derrotamos Bicho chato Chato pra cacete Hã Isso é o que Isso é o que viemos buscar Contemplem O juramento de Malpérsio O que vai acontecer? Que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O portão pra ler Foi aberto O mundo está a mais um passo da destruição Eu vou encontrar Eu vou encontrar todos vocês Ninguém vai escapar Ninguém vai escapar Ludo Acorda Ele jogou Você Eu vou lidar com você Cedo ou tarde Calas Espere pacientemente Como um bom garoto Eu voltarei por você Que isso Velho Volte aqui Ele estava sendo controlado por ela A gente perdeu mais um Cara O que aconteceu no Templo do Vento? Eu sempre ouvi que o lugar era proibido Mas O que aconteceu de verdade lá dentro? Maluco Ele foi Vamos ver se tem item aqui Estou preocupado com o Liud Ele já Ele está parecendo deprimido Ah Parece que ele estava sob uma forma poderosa de hipnose Deve estar bem agora Não tem traço de nenhum outro feitiço ou maldição No momento que eu vi o Magnus Tudo ficou preto Eu perdi todo o senso Ao meu redor Minhas sinceras desculpas Isso é tudo minha culpa Não seja duro consigo próprio, Liud Isso não é culpa sua O que está feito está feito Parece que o Império estava de fato Buscando esse Magnus Eles recuaram as tropas assim que conseguiram Vossa Majestade É pedir demais Poderia nos dizer mais detalhes sobre A lenda em volta do Templo E o Magnus que foi roubado? Há muito tempo atrás E um tempo esquecido pela maioria Um círculo de magos malignos Criaram cinco extraordinários Magnus O poder de Malperce O Deus da Morte e Destruição Era dito para ser selado dentro deles Eles souberam do fim Eles foram conhecidos como Ele foi conhecido como O Magnus Final A maldição intitulada Aquele que traria o fim A todas as coisas Pelo poder de Malperce Os magos malignos lutaram Uma batalha fervente Com aqueles conhecidos como Guardiões Eventualmente Os Guardiões emergiram Vitoriosos E ainda assim Nem a lâmina Nem o fogo Poderiam destruir o Magnus Então eles foram selados E a mágica Enterrada no subsolo O Magnus brilhante que vimos no tempo Deve ser um deles Parece que sim Dois dos cinco End Magnus Foram desenterrados E levados pelo Império Tenho certeza que Geldo Blaine Fará o que precisar Para pegar Por as mãos do que resta Mas o Império não quer ficar Enrolado em uma guerra Com outras nações Se eles empurrarem demais Eles vão perder Especialmente assim que o Império E os planos do Império Foram expostos Eu concordo Geldo Blaine Eu concordo Geldo Blaine não é tolo Ele usou um grupo pequeno Para conseguir o Magnus Mas se todos os Magnus Foram cair nas mãos dele Eu tremo com o que pode acontecer Com o mundo Precisamos pará-lo Vossa Majestade Sim, as ambições dele Devem ser paradas Diadema ficará pronta Para enfrentar o Império Se necessário Logo eu preciso partir Para a Noé Ah, eu não vou tentar ler isso O terceiro End Magnus Deve estar lá Mas Majestade Precisamos de tempo Para recuperar Diadema precisa se preparar Antes de tudo Milord Precisão de você aqui As feridas devem ser tratadas O castelo reparado Eu vou pedir para que você me deixe ir Junto com Shelly Nós vamos para outras nações E rastrear o resto dos Magnus Suas palavras trazem verdade Muito bem, Ghibari Vá e encontre O próximo End Magnus O raio de luz Que brilhou do tempo Parece ter iluminado Na direção de Anu Inu Não vou tentar ler isso A nação arco-íris Primeiro você precisa partir para lá E levar minha carta à rainha Minha nave está à sua disposição Estou contando com você, Ghibari Como desejar, senhor É claro Você vem também, não é, Kalas? Sim, claro Aime Aquela que pegou o Magnus É uma das que mataram meu avô E a Fih Giacomo e Aime Estão atrás do Magnus também Estou feliz que você vem A propósito, Shelly Eu não tive o prazer de ouvir sua história Como foi pega em tudo isso? Eu estava trabalhando na mansão imperial Casa do Imperador Quando eu acidentalmente Descobri o esquema dele Eu roubei o colar da mansão Que parecia ter importância E corri O máximo que pude Entendo Que bom que você estava lá Para atrapalhar os planos dele Você deve ter passado por muita coisa Eu aprecio sua coragem, Shelly Obrigado, majestade Vocês devem estar todos exaustos Descansem Antes de sair para Anuenue Caramba, cara O jovenzinho Ok, o jovenzinho precisa de tratamento Coitado Me desculpe Me deixe sozinho Eita Ok O Liu te parece mal, né Depois do que aconteceu Você deve estar cansado Preparamos um quarto para você Ok Uai Pensei que eu Ok Caramba, o castelo está todo destruído agora, né Esse dano todo deve ser difícil de reparar A cidade inteira está quebrada Nós gostaríamos de ajudar O que devemos fazer O trabalho é simples Se livre do entulho Como é que eu me livro do entulho? Ah, tem que ter Blank Magnus Então eu vou jogar fora isso aqui Vamos lá Ah Beleza Eu tenho que estar fazendo isso? Caramba Eu tenho que estar fazendo isso para sempre? Vamos lá Não Não acredito, cara Ah Que missão ruim Volto quando eu tiver terminado Aê Limpamos tudo Ah O que eles vão me dar? Hum Me dá aí, doido Uai Ele não vai me dar nada, não? Uai Ele não vai me dar nada, não? Eu sei que ele fosse me dar alguma coisa Vamos ver aqui Não Isso aqui é só uma pedrinha Não serve para nada Eu queria salvar o joguinho Vamos vir aqui Parece que o castelo vai ser restaurado, né? Eventualmente Acho que lá embaixo tem um save, né? Os cavaleiros devem ter orgulho Lutaram com o valor Acho que o save é para cá É, dá para ver que tudo deu certo no final Mas a gente ainda está em perigo Por causa dos malditos End Magnus, né? Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Fui Obrigado por terem assistido Fui